Vamos iniciar esse curso, agora na íntegra. Falaremos sobre Schandenberg, mas a priori precisamos entender o funcionamento de um aparelho rústico para esterilização ou de esterilização. Um esterilizador praticamente ou totalmente mecânico e através de válvulas pressostáticas. Ou o famoso pressostato. Portanto, iniciaremos com o aparelho de pressurização mecânico. Fandenberg, entre outros, Papi, fizeram algumas supostas iniciais invenções. Mas nesse caso aqui, para essa invenção deste tipo, neste modelo com essas características, foi um indivíduo chamado George W. Kailong. É nascido em Rochester, no interiorzinho, de uma cidade ou do estado de Nova York. Então, foi este indivíduo que inventou este tipo de máquina pressurizadora ou esterilizadora. Todo material didático constitui-se na língua inglesa, norte-americana, obviamente. Não temos nada em nossa língua, nem inventores deste gênero. O único inventor aí, proporcionalmente enganoso, seria Santos Dumont ou Santos Dumont, que nem vivia no Brasil, mas sim na França. E supostamente o inventor do avião, mas sabemos que foi os irmãos White, cinco anos antes do Demoiselle estar voando, né? Mas isso daí é outra história. Mas continuando aqui. Sterilizing Apparatus, ou Aparaitus. Tradução, aparelho de esterilização. É este aparelho ao qual nós iremos trabalhar, em conjunto com este trabalho, a tradução do material didático. No material didático, o inventor, ele se apresenta, ok? Então, a tradução, no comecinho da apostila, diz-se o seguinte. A todos a quem diz respeito, no caso do evento, saiba que eu, George W. Kellogg, de Rochester, no condado de Monroe, no estado de Nova York, inventou certas melhorias, ou seja, inventei certas melhorias, com novidades e utilidades, neste aparelho de esterilização. Eu declaro o seguinte, sendo uma descrição completa, cara e exata do mesmo. E tendo também referências através de desenhos, anexos, fazendo parte desta ou para esta especificação. E também contendo referências através de números, né? Ou através de numerais, nele demarcado. No caso aí, nos desenhos e nos apontamentos. Ele diz o seguinte. Minha presente invenção, ou as adaptações, eu não consideraria invenção, mas melhorias adaptativas, tem como objetivo fornecer ao aparelho um meio pelo qual possa ser utilizado como instrumento médico, instrumento asséptico de curativos, de ataduras, de até instrumentais, entre outros. Aí ele coloca o etc ali. Também pode ser utilizado para remoção de germes, bacilos, destruindo-os por submersão, ou por submetê-los através da ação de vapor e calor. Isso foi em 1876. Então vocês podem observar que não se fala do fator tempo. E até hoje, a engenharia clínica, dentro dos melhores hospitais de ponta, também norte-americanos, o indivíduo não se atenta ao fator tempo. Também os casos aí se coloca instrumentos de corte, instrumentos cirúrgicos, em conjunto com ópticas, com endoscópio flex, com materiais microscópicos, de utilização em laboratórios, em microscopia, sem levar isso como relevância. Dando a continuidade, ele diz que, por incrível que pareça, 1800 de bolinha. observa bem, ele diz que, um dos objetos da minha presente invenção, é fornecer um dispositivo que funcione automaticamente, do qual, ou dos quais, possam ser inseridos, colocados no interior do instrumento de esterilização, instrumentos curativos, instrumentos estéreis, úmidos ou secos, não exigindo nenhuma atenção por parte do operador. Olha que absurdo! Exceto para iniciar o aparelho. E consiste em se obter melhorias, Bela melhoria, Bela melhoria, em se obter melhorias a seguir, descritas nas novas características, apontadas nas reivindicações, no final dessa especificação, que os senhores podem descer mais os olhos aí, e na tradução está alguma especificação norte-americana, como se fosse a Anvisa aqui no Brasil. Mas o mais assustador é isso. Eles colocavam curativos, colocavam panos, toalhas, colocavam bisturi, toalhas molhadas, peças secas, peças metálicas, peças plásticas, tacavam lá dentro, no equipamento de esterilização, porque não tinham base científica, justamente porque era o início, e a única coisa que o indivíduo teria que observar era apertar o botão de ligar. Detalhe, não é automático. O indivíduo é o bel prazer. Vou deixar um minuto, dez minutos, cinco minutos. Vou esquecer, quantas e quantas vezes não se esqueciam materiais lá dentro, e no momento de retirá-los, os materiais estavam danificados, perdidos. Nos desenhos, a figura 1, observa bem, que agora vamos iniciar a descrição, detalhada do funcionamento e de suas peças. A figura 1 é uma vista em corte, conforme os senhores estão vendo, longitudinal, de um esterilizador, construído de acordo com a invenção do indivíduo. Ele fala, minha invenção. figura 2 é uma visão final. Já a figura 3 uma vista em corte, também transversal. A figura 4 seria uma vista em corte de válvula. E já a figura 5 uma seção da conexão, onde as válvulas são ajustáveis, ou seriam, no caso, as torneiras, né? Porque fala-se que uma torneira nada mais é do que uma válvula de abertura e fechamento. Na figura 6, uma seção da dobradiça da porta na linha onde vocês possam observar, né? É apenas a dobradiça. Quando se trata de invenções ou adaptações, principalmente norte-americanas, todos os detalhes têm que ser apontados tanto para o técnico, ou para a dona de casa, ou para o hospital, ou para a clínica. Isto é lei local, lei do país, é norma, regência da Anvisa deles, né? Que é outro nome, ok? Dentro da próxima tradução, o indivíduo que criou, que inventou esses adaptadores na peça, no equipamento em si, ele diz que vai aparecer repetidamente alguns números, né? Por exemplo, um determinado número é pertinente a uma determinada peça, então, notoriamente, dentro dos drawings, que são dentro das figuras, dentro dos esquemas, essa peça vai se repetir porque tem várias peças no mesmo formato, mesmo de âmbito. Por exemplo, uma porca enumera lá um determinado número. Essa porca pode aparecer repetida a vezes em diversos locais. Não significa que é a mesma porca, mas é o mesmo contexto, o mesmo formato, o mesmo número de fios, com as mesmas características, né? Para ele não criar novas numerações, ele colocou um único número descrevendo uma única peça, mas repetindo várias vezes. Então, nós vamos dar exemplo agora no próximo vídeo, né? Que eu fiz apenas para demonstrar a repetição dessa peça dentro do tubo ou dentro do equipamento pertinente. ele quis dizer o seguinte, que quando a numeração se repete, né? Vou dar um exemplo aqui da numeração se repetindo, no caso do número um, vocês podem observar que ele está presente aqui, ó, né? Vocês podem observar que o dígito um aparece em várias situações, no caso aqui, ele está se referindo ao tambor, não é verdade? ou seja, ao tubo, ao tubo ao qual se envolve, né? E se torna um receptáculo para agregar materiais, no caso aí a toalha, as peças, né? Então, ele é inserida dentro deste tubo, ok? É isso que está querendo dizer a tradução. Bom pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui nesta videoaula, porque tem muita informação aí pela frente, para que vocês tenham uma ideia, quando se fala em autoclave, existem mais de 800 tipos de autoclaves, desde a mecânica até a digital de última geração, né? Nós vamos estar estudando todas elas, porém com muita calma, né? O indivíduo que quiser o certificado na metade do curso e achar que já é o suficiente, nós emitimos o certificado como qualquer outro curso, né? Depende muito do aluno, se ele se sentir já em condições, elaboramos uma prova final, passou o certificado na mão, né? Mas não perdendo o foco, vamos dar uma paradinha por aqui, porque tem muita e muita informação aí a ser estudada. Façam o exercício, o download do material didático de apoio técnico e até a próxima videoaula. Cursos únicos no Brasil e na América Latina. ONG CPMA Organização Não Governamental Centro Personalizante Mão Amiga Manutenção de Microscópios Manutenção de Endoscópios Flexíveis Manutenção de Óticas Rígidas Manutenção de Óticas Rígidas Cirúrgicas Manutenção de Balanças Digitais e Analógicas E muito, e muito, muito mais. Entre em nosso site, faça uma pesquisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho